Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Sago Mini Hoje nós estamos aqui no mundo Sago Mini, Gabi Por isso que chama Sago Mini A gente tem várias coisas pra fazer aqui E a gente vai começar no criador de personagens Claro, precisamos criar o nosso próprio personagem Para que o jogo fique mais interessante Não sei como funciona, Gabi Não sei como... é tudo novo aqui Eu não abri nada, a gente vai conhecer tudo junto Beleza, vamos descobrir então Agora, antes da gente fazer o desafio do like Na verdade é depois É depois da gente fazer o desafio do like Bem, enfim O desafio do like de hoje Tá vendo esse play? A gente vai clicar no play Nossa, será que dá tempo? É isso que eu quero saber A gente não sabe se ele vai carregar em 1 segundo Ou se ele vai carregar em 10 segundos Então é melhor você clicar quando eu apertar o botão do play Melhor você ficar esperto aí 3, 2, 1 e... Play, deixa o seu like Tá carregando, vai terminar o tempo Acabou Certo, Gabi Foi rápido, mano Você conseguiu deixar o seu like aí? Então escreve nos comentários Boa Agora, Gabi O que que é isso? O que que é os quadros? Tem um mapa aqui, ó Não, 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 não É pra clicar no mapa É pra clicar Clica num quadro vazio Num quadro vazio Vamos ver se a gente... Opa Ah, esse é o criador de personagens O que que eu quero? Você quer criar um personagem? Eu vou criar eu Você vai criar eu ou você? Eu, eu, eu Então faz você Você acha que eu fico assim, Gabi? O que que foi essa graça aí? Que engraçadinha Ficou bonitinha, não ficou? Ficou Qual, deixa eu ver Outro cabelo que tem aqui Ah O que que seleciona a cor, Chi? Olha, eu quero essa cor Agora, agora Por exemplo, esse cabelo Tá combinando mais Esse cabelo, é verdade Porque você tacou ele preso aqui do lado Agora roupinha, Gabi Roupinhas Quantas roupinhas lindas Olha essa E você pode escolher a cor aqui do lado, Chi Posso escolher, é verdade Ah, gostei dessa Ai, ficou meio bobona, hein E essa? Essa, olha Tá com friozinho, esportista, né? Essa ficou bonitinha, não ficou? Ficou bonitinha Mas vou de azul mesmo De azul, Chi Ah, gostei do roxo Do rosa também Tudo rosa Você vai ser a... Ai, ela tá ficando com uma raiva Calma, é a Shirley mesmo, gente É a Shirley Pronto, gostei desse Esse aí é bonitinho Bonitinho, né? Agora eu vou fazer você Vou colocar o formato do rosto Pronto Isso Agora eu vou mudar aqui A cor da pele Muda a cor da pele para qual? Aqui, vou deixar nessa Ok Aí eu vou colocar o cabelo O cabelo igual o meu Olha, tem até roupa de Papai Noel Aqui, esse daqui é um cabelo legal para você E aí eu vou deixar ele marrom Olha lá, você ficou bonitinho Olha eu Olha que coisa linda, sogra Cara de bobo, mas ficou bonitinho E agora, Gabi? A minha roupa Eu vou te colocar o meu Eu quero do Papai Noel Não, nada de Papai Noel, nada Vai usar essa daqui Oh, legal Gostou? Gostei, bonitinho A minha blusa Quer verde? Quero verde Eu gosto de verde Eu sei Aê Da hora Muito bem, e agora? Então vamos Agora a gente consegue ir no mapa com eles? Vamos levá-los para passear na cidade Na cidade? Tá Cidade grande, Gabi Agora a gente dá o play aqui, ó Que bonitinho Legal Ele fica feliz, Gabi Eu fiquei com raiva Por quê? Feliz Eu estou entediado Feliz É porque está pulando muito Olha Desce a minha cabeça, Gabi Pô, vamos fazer uma torre de pessoas Vem em cima Vem Isso Agora você aqui Ei, desce da minha cabeça, gente Desce Que legal, Gabi Gostei Olha lá, ficou dentro da torre do teatro Que legal E dá para colocar adereços Vai lá, faz uma apresentação Eu estou assistindo Eu vou fazer um show de stand-up, hein Ok Já que eu estou com esse cabelo de palhaço Uhum Calma, eu não comecei ainda Vem aqui, meninas Descem aqui Elas vão vaiar comigo É O meu nome é Gabriel Uhum Só falei meu nome? Ah, é Bem, gente Eu quero saber uma coisa O que uma impressora falou para outra? Caiu do palco Caiu sem querer Essa folha é sua ou é impressão minha? Essa folha é sua ou é impressão Uhum Era isso mesmo Conhecida essa piada Uhum Conhecida por você Porque eu fico te contando todos os dias É É a única que eu lembro Olha aqui, Gabi Olha, um pelicano Um pelicano Eu sabia que eu ia encontrar um pelicano de verdade Olha, Gabi Isso não é pelicano Olha o que eu tenho na minha cabeça Gente, o pelicano quer me mandar embora Gabi Shirley Socorro Desculpa Olha, será que dá para andar nesse caminhão? Vem, sobe, Gabi Xê, eu não posso Sobe Ai Sobe Eu não consigo Pronto Aonde você vai com esse caminhão? Que legal Dinossauro Gabi, cuidado que ele vai pegar você Deixa eu ver se ele Não Shirley Não coloque eu na boca do dinossauro Você sabe que isso aqui é um caminhão de lixo, né? Ê Ah, cachorro quente Que isso? Ah, você está com cheiro estranho, viu, Shirley? É você que está com cheiro de lixo Porque você estava em cima do caminhão de lixo Não, acho que é você Ah, Gabi Eu quero um cachorro quente do Plankton Plankton Parece mesmo Não parece o Plankton aqui do cachorro quente? Ah Shirley, você comeu um Gabi? Ah, o que eu vou ser engraçado Eu faço stand-up Come esse lanche, Gabi Eu vou comer Quer comer com cabelo? Não Come você Hum Eu vou pegar esse gatinho Tia, cuidado, cuidado Muito bem Ele te pegou, na verdade, né? Ele me pegou Oh Que bonitinho Sabia que ele tem piolhos? É verdade, Gabi Tira esse misto daqui Tem piolho Ele tem piolho Ah, minha cara O que você fez com a piolha, caninha? Sim, joguei pra cima Mas sumiu Shirley Não, 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 não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Corre, pega no... Ou entra no... Vamos entrar no... Não! Eu me molhei Vem O que é isso? Olha, um guaxinim Ah Um guaxinim na lata do lixo Olha, Gabi Isso daqui é tipo um escritório Nossa, dá pra pegar o elevador Chique, que da hora Vou chamar o elevador Pera aí Elevador! Gabi, ele já tá aqui o elevador Ah, tá Então funcionou Vem, desce Eu vou descer nesse andar Eu também, Xi Gabi É divertido aí? É divertido Eu vou vir pra esse lugar Olha, uma cadeira Aqui é maior, ó Nossa, quanta coisa Cai Caiu do prédio Caiu do prédio Imagina Gabi Sobe ali, ó Gabi Você não pode ficar me jogando assim Olha o que tem aqui dentro do cofre Preciso ir até ali Gabi, você tá escondido? Olha a minha cara Super entediada Espera aí Tcharam 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 Sabe Entrando aqui Gabi Sai daqui Vai Vai Viu essa, cachorro? Ah, só fechei a porta Sou mais inteligente Nossa, olha Gabi Que legal Ah, que legal Um esquilo É um esquilo? É Sai ônibus Ah, muito prazer esquilo Oi esquilo Olá Oi peixe Pode comer? Lógico que não Tô brincando Olha, uma pomba Pode comer? Não Tô brincando Eu faço stand-up, gente É por isso Olha o que eu faço, Gabi Ui Ele é alto daí Não foi isso não, gente Olha, o bombeiro tava até ali já Vem, entra aqui, Gabi É um carro de bombeiro Gabi, para Volta Volta um gatinho Aonde? Precisamos salvá-lo? Precisamos salvá-lo Aqui, ó Oi, erguei o caminhão Você salva Ixi, caiu Nossa, ele salva o gato Pode abaixar, Gabi Que esse não teve salvação Oi, duendes Duendes? Por que? Só um minutinho, Gabi Não, você não pode Você tem que pagar a torta Eu sou bombeira Eu posso comer eles Ah, é? É, pega isso pra você Eu também sou Eu não gosto de doce Gente, não Não é possível que você não goste de doce E de rosquinha? Eu acho que eu gosto Eu também não gosto Também não gosto Eu acho que não tá gostoso isso aí, hein E esse? Ah Ah Esse a gente não gosta Que doido Que engraçado Vamos, Gabi? Vamos, Chico Vai Pro carro de polícia? Isso Gabi, pera Que isso? Esse aqui Vai, Gabi Mas que carro é esse? Eu nem sei que carro é esse Eu não sei também Eu vou aqui, Gi Olha lá Eu tô fazendo asfalto Oi Oi, senhor Esquilo Sei lá o quê Ah, vou comer uma maçã Adoro trabalhar nessa cidade Porque eu ganho as coisas de comer Morango, morango Você gosta de morango mesmo, né? Eu gosto de melancia Ah, me deu água na boca Eu gosto de melancia Você come a melancia Come a melancia Não, tem que comer Gabi, come a melancia É que eu faço stand-up Então eu sou muito engraçado Ixi, essa maçã não tava boa Não? Não Você viu a cara que eu fiz? Eu não vi Comi a maçã Vê se você come a melancia Eu não Ah, tá uma delícia Tava bom? Muito bom, Chico E a maçã? Come a maçã Come Olha a cara dele Tava mais ou menos, viu? Nossa, ficou Ele ficou bem doido Eu não entendi O que ele veio fazer? Elogiar ou veio reclamar? Ele veio reclamar que a gente comeu mais frutos do que a gente precisa Ele não sabe quanto eu preciso, né, Gabi? É, é? Intrometido Intrometido Vem, Gabi Vamos Olha que outra coisa legal Um navio de pirata Olha, achei uma moeda Gabi? Por que que está triste? Não sei Olha o que eu achei Uma moeda O que você vai fazer com isso aí? Não sei Oi, cachorro Nossa, eu vou pegar o negócio dele Atenção Ele ficou nervoso que você pegou o chapéu dele Atenção Vamos, capitã Vamos todos a bordo Espero que eu vou subir ali com o meu pelicano Tá mostrando a língua pra quem? Por que você me mostrou a língua? Eu tava brincando e você me mostrou a língua Não É Não quero mais brincar com você Não, Chia Foi sem Você me mostrou a língua Não, mas foi de brincadeira Oi Quero sorvete Ah, você me mostrou a língua também Verdade, eu mostrei Você me mostrou Toma esse sorvete, Gabi Deixa eu ver se eu gosto Mas tudo eu ponho na cabeça também É bobeira, hein, Gabriel? Olha, Gabi O Plankton trabalha nessa lanchonete também Oi, Plankton Me vê um hambúrguer de siri? Dois, por favor Planktos Comi um Ixi, tava ruim Tava horrível É do Plankton, né? Pizza de siri? Do Plankton é ruim mesmo Nossa Tava ruim também? Tava ruim Não vamos pagar porque tava ruim Ixi, a gente não pode fazer isso Pode? Eu não sei Mas nós somos bombeiros às vezes É, e aí bombeiros não pagam Não pagam De onde você tirou isso? Você que inventou essa regra Tchau, Plankton Tchau Dá um abraço pro Bob Esponja Oi, rato Esse daqui é o... Isso daqui é um coelho, Ixi É um rato Que... Desce em cima da mesa? Eu gosto de cantar em cima da mesa Acabou a cidade Acabou? Muito bem, Gabi Gabi, eu amei Gostei Amei, amei E assim, não tem só a cidade aqui Tem várias outras coisas Que aqui é o Sagomini World, né? O mundo deles Legal Se você quiser A gente pode visitar outros lugares aqui no Sagomini É isso aí Você só precisa fazer o que, Ixi? Escrever nos comentários pra gente saber, né, Gabi? E também deixar bastante like nesse vídeo Se você ainda não deixou lá no desafio do like Porque assim a gente sabe que você gostou E traz mais vídeos desse jogo E aí eu espero que vocês façam isso Porque eu gostei bastante Então eu quero jogar Sagomini de novo E não esquece também de se inscrever nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau